Calma, você rebobina depois que terminei esse filme pra voltar do início? Eu sei que meu pai só guarda isso pra ver a hora. Streaming, a senhora já sabe o que é streaming? Não. Bom, eu não sei explicar não, porque eu não sou muito chegada à televisão. A minha neta que quer que coloque pra mim. Netflix, Amazon, YouTube. Assisto bastante filme, seriado. Na sua frente aí. Essa TV é super moderna. É de Fida com a Sete pra ver. Fida com a Sete. Na casa da minha avó também tem. Consegui. Ah, uma fita. Do tempo da minha mãe. Eu quero que a senhora localize aí o Netflix, clique nele. Se eu te falar que eu não sei, achei. Achei, achei. Abreu? Abriu. Tem vários filmes, né? Peraí, peraí, peraí. Aí tem que colocar aqui e ela vai ler? Aqui, play. Play. Começou. Começou já? Lista negra. Foi difícil? Não. Não é tão difícil. Isso é novela? Começou o filme. Isso aqui é de quando? 1950? Nossa, aqui o telefone é ainda o telefone com fio. A qualidade da imagem, assim, respeitosamente falando, é péssima. O que que é? O quê? Era, tinham que pegar rebobinado, porque senão pagava a multa. Meu pai paga Netflix pelo celular, pela internet, pelo cartão. Paga no cartão. E aí, todo mês de bebida? Todo mês de bebida. Porque antes, quando não tinha o dinheiro exato, você tinha que dar o troco. E às vezes não tinha troco. Não tinha como comprar. Como que fazia quando não tinha troco? Não sei. Tchau, tchau.